Negócio é o seguinte, vamos pra uma pauta muito legal? Olha, achei a sugestão aí das meninas genial, porque até pra que você se anime pra praticar uma atividade física. A gente sabe que a gente vai sair da academia, ou mesmo depois de uma prática intensa de exercício, com o cabelo mais pra lá do que pra cá, com a pele suando, né? De um jeito ali que não é o nosso melhor, do nosso arrumado. Mas, hoje, a gente vai unir duas ideias. Qual o melhor traje pra cada modalidade? E qual o melhor cabelo também pra prática daquela atividade física, não é verdade? Com a gente hoje, João Bosco, bem-vindo. Heri Sallis, bem-vindo, muito legal. E a nossa estilista, Lilian Marru, bem-vinda também. Boa tarde. Bom, gente, achei a ideia bacana, eu tava até brincando com vocês antes do programa começar, que talvez isso também estimule e dê um up pras pessoas terem mais vontade de fazer atividade física. Com certeza. Né? Porque daí você faz um negócio diferente no cabelo, vai mais bonita, escolhe um look mais interessante. E aí você fala, poxa, hoje eu tenho que ir, porque eu tô me sentindo melhor. Então a gente vai te dar ideias, né? A gente vai fazer ao mesmo tempo aqui, com várias modalidades, pra você encontrar a sua. Se você quiser, manda mensagem no arroba Você Bonita TV. Manda, de repente, fotos do seu look, do cabelo que você gosta de ir pra academia. Se você já fez alguma coisa diferente, manda foto pra gente, a gente coloca no final da pauta. Então vamos começar. A primeira modalidade vai entrar aí pra vocês. A gente vai falar de musculação e corrida. Quero ouvir de vocês hoje, antes da gente começar a chamar as nossas meninas. Como é que assim, você bola um cabelo pensando na atividade? O que que você... como é a sua construção? Bem, a primeira coisa é que pra qualquer tipo de atividade física, o cabelo solto atrapalha um pouco, né? Um cabelo comprido solto atrapalha. Porque você corre, vai grudar na sua pele, porque você transpira, pode ficar batendo no seu rosto. Então a primeira coisa é prender o cabelo. Tá. Mas aí aquele rabinho básico de cavalo todo dia não dá, né? A mulherada enjoa, né? Porque elas investem na roupa, no tênis e por que não no cabelo. Verdade. Mas você vai ensinar tudo bem fácil, que dá pra gente fazer em casa. Era pra fazer sozinha, em casa, em dois, três minutos, rapidinho. E olha, gente, as sugestões são demais. Eu fiquei com vontade de fazer todas. Tem um coque ali que, olha, chiquérrimo. Dá pra ir até pra festa. Não, dá pra ir. Não, você vai linda, linda. Você vai ver daqui a pouquinho. E da sua parte, claro que a gente sabe que tem as roupas adequadas, mas você vai dar umas dicas importantes, né? Sim. Pra musculação, pra corrida, mais importante é o conforto. Então investir em tecidos também que tragam benefícios, né? Proteção UV. Aloe Vera. Hoje em dia nós temos muitos tecidos no mercado. E também, né? As mulheres se preocupam muito com o estilo. A ida até a academia. Ah, eu vou sair só de top na rua. Então tem um colete, tem uma blusa diferente. E que combina. Exato. Então vamos lá. Bacana. Gente, vai valer a pena. Vocês vão adorar. Vamos começar então? Eu vou pedir, João, pra você me esperar aqui no seu set. Que a gente tem um set todo lindo aqui. Eu vou puxar essa minha amiga aqui, ó. Sim. Aqui, ó. Que bonitinha, gente. Ai, que belezinha. Ó. Só roupa linda. Minha diretora falou que olhou. A hora que ela entrou, ela falou, caro, umas roupas maravilhosas. A gente vai começar então com a nossa primeira modelo, que é a Letícia Lopes. Pode vir pra cá. Letícia, bem-vinda. E a gente vai falar da musculação e da corrida. Qual que é a sua proposta? Aqui é um short saia. O short saia, ele é bacana porque só o shortinho acaba marcando. Então, às vezes, a mulherada amarra uma blusa na cintura. Enfim, o short saia, ele já oferece esse conforto por ter a saia em cima, então não marca. O tecido dele é maravilhoso. É uma poliamida, né? É um tecido light. Ele tem proteção UV, ele tem elasticidade, oferece conforto. Que a corrida pode ser uma atividade fora, né? Sim, ou então na academia também. Pra várias práticas, o short saia, ele cai bem. E esse tecido, ele é muito bacana, que é o mesmo aqui do colete, porque ele tem uma secagem rápida. Então, você tá lá suando. Você não quer ficar molhada, né? Verdade. São as tecnologias hoje, né? E aqui, esse colete também tem essa lycra que tem aloe vera, hidrata a pele. Tem vários benefícios. E o bacana desse look é que ela pode sair assim com colete e tem o top embaixo, que ela pode tirar, às vezes, né? Ai, quero mostrar minha barriguinha malhada. Combinante. Não, e às vezes o negócio tá calor mesmo. Você fala, se eu não tirar, eu não consigo fazer direito, né? E aí já tem tudo bonitinho. É bem versátil. Então, ela pode sair, ai, sair da academia, quero ir tomar um suco, então põe o colete. Põe o colete, pode deixar abertinho ou fechar. Tá, fica bem bacana. Tá aí, dica bem legal, então, pra quem pratica corrida e pra quem pratica musculação. Principalmente pra musculação, que às vezes vai num aparelho que vai levantar a perna e tal. Tem aqui o shortinho, né? Tem o shortinho embaixo. O elástico que segura bem. E tá linda mesmo. Elegante. Então, agora eu vou pedir pra você vir pra cá. Já volto pra gente continuar com a nossa parte do vestuário, mas agora a gente vai pro cabelo. Vamos pro cabelo. Ah, e essa eu quero ver, hein? Que eu corro, quero ver a dica que você vai dar. Que cabelo é lindo que ela tem, né? Lindo, é? E essa roupa, gente, que fofa com esse detalhe de flores, né? Não, vai arrasar. Vai arrasar. E essa sainha meio solta. Então, pra esse look, eu pensei no cabelo que seja prático, óbvio, né? Porque ela vai treinar, ela vai correr. A musculação é corrida. Mas tem que ter um charme também, né? Tem que ter uma graça. Tem que ter uma certa feminilidade. Então, pra combinar com esse look, eu pensei em uma trancinha, super fácil de fazer. É bom pra meninas que tem a franja longa como a dela, funcionar super bem. Você separa a franja. Ó, então a gente faz tipo aquele triângulo, né? Que vocês falam aqui em cima. É a franja com um pouquinho de cabelo da lateral. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar melhor pra ela. Você baixa aqui, separa a franja, deixa aqui pro lado, separa um pouquinho mais de cabelo do lado. Tá. E prende o restante. Só pra não te atrapalhar, então deixa preso enquanto você faz a trance. Bem, com a mão mesmo, né? Com a mão mesmo, nada de pente, nada de produto. Se tá indo na academia, então tem que ficar um look natural, né? Verdade. Eu gosto desses elásticos que eles são de tecido e eles não quebram o cabelo. E eles deixam super firme, então... Porque a gente, normalmente a pessoa até às vezes demora pra soltar, até que ela chegue em casa, que vai tomar um banho. Exatamente. E vai correr, na hora da corrida, o cabelo pesa, então o elástico tem que ter firmeza, tem que segurar. Então eu vou dividir a franja aqui em três e vou fazer uma trancinha com ela, bem básica. Ai, que legal, gente. Aí eu pego essa parte que eu deixei aqui, dou uma alimentadinha e continuo trançando até o final. Show! É legal também pra quem pratica as provas de corrida, né? Que depois tem que ficar lá esperando o resultado e tudo mais, a galera ficar junto e tal. Aí você vai ficar, ó, no pós, lindona. Vai ficar bela. Toda arrumada. Toda bela. Nossa, cheio máximo! Ó, a trança eu vou prender com um elástico menorzinho pra segurar a pontinha aqui. Tá. Pronto. Agora eu vou soltar que tinha deixado preso só pra poder fazer a trança, sem me embananar com o cabelo. Que aliás, isso é uma dica ótima. Vai escovar a franja, vai prender a franja, fazer qualquer uma trança. Prende o resto do cabelo que você não tá usando pra não te atrapalhar, não te embananar toda. Tá, depois... Como ela vai fazer musculação, então eu pensei em prender mais no alto da cabeça. Tá. Porque quando ela encostar em algum aparelho, o cabelo não vai prender no aparelho aqui. Não, você pensou em tudo. E aí a trancinha, ó, já fica toda fofa aqui do lado, combinando com o look de flores dela. E aí você faz um rabo de cavalo e a última volta não passa inteiro. Tá, você deixa aquele... Se o teu cabelo é comprido, né? Porque aí não fica aquele rabo de cavalo comprido pra não ficar também enroscando nos aparelhos na hora de fazer... Verdade. Os legs. É, os leg press da vida, os burpees. Exatamente. Ai, gostei. Não, super 100% usado. Usável e lindo. E essas coisas soltinhas em volta do rosto, pode prender, pode colocar um pouco de fixador se quiser. Ou se não te incomodar, pode deixar. Porque fica essa coisa de natural, despretencioso, né? Lindo! Arrasou. Eu vou... Vocês vão me ver agora mais arrumadinha, saindo da minha corrida. Ficou chique. Tem perguntinha pra você. Olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Claudinha. Beijo. Tem alguma dica pros cabelos cacheados? Temos uma ótima. Temos uma modelo de cabelo cacheados, inclusive. A gente vai mostrar daqui a pouco? Vamos mostrar já. Então aguarde, Claudinha, que a gente já vai fazer ao vivo pra você, tá? O passo a passo, claro. A gente vai atender tanto todas as atividades, modalidades, como também todos os cabelos, né? Pra todo mundo ficar feliz. Obrigada. Obrigada. Arrasou, gostou? Rola, né? E malhar assim, né? Olha lá. Ai, que linda. Vai malhar no estilo, hein? É. Vou pedir pra você ficar ali do ladinho. E já, já. Obrigado. A gente continua. Vou pra lá, então. Pra gente ver mais um look que pode, deve ser confortável e que a gente prioriza aí. Pra qual atividade, diretora? Vamos falar agora? Cante-me. Ah, agora é a dança. Olha. Vem pra cá. Ah, Ana Cláudia. Ana Cláudia Almeida, bem-vinda. Ai, que linda. Não, é um mimo essa saia, né? Sim. Acho lindo demais. Olha lá. Olha, hoje a gente trouxe um look. Quando fala dança, né? Vem o balé, aí vem a meia, a sapatilha, o colã. Mas a gente tá mostrando aqui um look mais moderno, que serve tanto pra um balé adulto, sem ser profissionalizante, né? Jazz, balé fitness, que é algo que tá bastante em moda. Então, é uma calça leg. A diferença é que ela tem esse pezinho, que prende na sapatilha, uma cintura alta, que você pode deixar bastante confortável. A saia de tule pra dar leveza. Só que esse tule, o bacana, é que ele é um tule com elastano, ele não fica armado igual o tule de criança, né? Porque, afinal de contas, a mulher vai pra um balé adulto, já fica... Ah, precisa daquela saia aqui, né? Exato. E o crópede, pra compor. Tem um topzinho por baixo, né? Pra dar sustentação. Mas também, um colã com essa calça caberia bem também. E sabe o que eu gostei desse lance da saia? Que combina com dança, fica super feminino. Que esconde o bumbum. Exato. Então, pras meninas que se incomodam, né? De estarem ali com o bumbum mais marcadinho por causa da calça justa. É verdade, calça justa. Ó, vou pedir pra você dar uma viradinha. Olha lá. Fica assim, super discreto, né? E essa calça substitui a meia, porque às vezes a bailarina mais adulta, ah, eu não quero pôr uma meia calça. Se o professor permitir, lógico, aí a calça vai bem, porque ela fica bem justinha, presinha com a sapatilha. Muito bom. Não fica transparente. E até combina com outras modalidades, por exemplo. Hoje a gente vai ter Zuc no programa, a gente vai fechar o programa com Zuc, é legal. Tem gente que gosta de dançar, enfim, tem aquelas aulas de coreografia mesmo e tal. Combina com tudo. Zumba também. É só trocar o calçado, na verdade. Colocar um tênis. Que aqui você colocou com a sapatilha. A sapatilha. Exato. Aí colocaria o tênis, mas pode manter o mesmo look. Pode, pode. Muito bom. Então agora vem pra cá, Ana, que a gente vai ver o seu cabelo de dança. Obrigada, volto já. Olha lá, ela também tem cabelão. Temos uma balainha. Temos, então, bonito, né? É assim, passa já um... É uma figura que chama a atenção, né? Da bailarina. Com certeza. Aliás, dança é uma coisa maravilhosa, né? É. E aí pra dançar ou pra malhar com esse look ou pra qualquer outra coisa, com esse cabelão não dá, né? Não dá, nossa senhora. Vai ficar incomodando. Então vamos fazer um coque. Ai, o coque. O coque. Ai, o coque. Gente, que chique é ruim esse coque. Um coque no alto da cabeça. A gente tem que pensar sempre em prender bem no alto da cabeça. Tá. Pra não incomodar. Se você tiver... Desculpa. Tiver que encostar em alguma coisa pra não incomodar. Então... Tá. Além de deixar elegante, né? Deixa uma postura. E agora me conta. Isso tem uma curiosidade. A gente não tá usando pente. Vocês tão vendo, né, meninas? Ele tá na mão. Na mão. Qual que é o truque dos dedos e da mão pra gente ter esse cabelo certinho quando você só usa as mãos? Olha, deixa os dedos entreabertos e vai passando a unha no cor cabeludo. Tá. O tempo todo você vai levando o cabelo com os dedos firmes no cor cabeludo. É perfeito. Olha, isso faz um desenho sem o peixe. Fica essas marcas puxadas de dedo, fica bem legal. É, gostei. Sempre quis saber como é que fazia isso. Atrás é a mesma coisa. Eu tô fazendo tudo assim, sem muito produto. Sem produto, aliás, sem nenhum produto. Não, mão livre, gente. Eu até tenho acessórios aqui, mas eu não vou usar. Porque você pode fazer isso em casa, pode fazer isso no caminho pra academia, no carro. Verdade. Não tem problema. Dá pra fazer. Eu vou usar de novo um elástico daquele que prende super bem. Não quebra o cabelo. E não quebra o cabelo. E aí eu vou começar com o rabo de cavalo bem no alto da cabeça. Tá. E bem firme. Dá aquela apertadinha, ajusta onde precisar. Quer mais volume aqui, só dá uma puxadinha. Ai, que lindo, gente. Sem nada de pende, nada de spray. Fica despretensioso, né? Adoro. Eu adoro também. Ficou fofinho aqui, esconde com o dedo. Pronto. E aí você pega esse rabão de cavalo, levanta pro topo e torce. Vai torcendo até você sentir que ele tá ficando com uma pressão pra voltar, o torcido. Tá. E aí quando ele fizer essa pressão, você só deixa ele descer em volta do elástico. Pode deixar a ponta aparecendo se você quiser ou pode torcer até o final e botar um grampinho. Adorei. Um único grampinho que já resolve. E vamos combinar que isso dá um conforto. Você fica livre aqui, ó. Pode afofar um pouquinho aqui, ó. Ó, que legal. É só torcer. Acho que mais um grampinho. Só torcer. É, porque não dá pra botar aqueles negócios, aqueles... Como é que chama? Os donuts. Os donuts, exato. Não dá pra botar os donuts pra vacateria, né, gente? Porque você vai transpirar, então aquilo vai absorver o suor, vai te incomodar. Não, e vai ficar meio estranho, né? Vai. Esse despojado aqui vai ficar bem bacana. Vai ficar bem bacana. Dois grampinhos pra ficar firme. Deixa eu te ver aqui de frente. Ó, um coque de bailarina. Arrasou. Linda. Pra malhar, pra dançar. Vai o que você for fazer pra dançar, pra tudo, olha lá. E com estilo, né? Esse efeito puxado fica muito legal. Tá lindo. Olha lá. Adorei, Ana. Gostou? Obrigada, viu? A nossa próxima modalidade é o Pilates, que eu acho que ganhou um espaço, né? A gente já trouxe tantas vezes aqui no programa. Uma atividade maravilhosa. Vamos, então, pra nossa convidada, ela que está representando o Pilates, Júlia Maria. Bem-vinda. Tudo bem? Ai, que lindo esse macacão, que delícia. Né? Já dá vontade, assim. Sim. Com o dia inteiro confortável. É verdade. Esse macacão também é do tecido light, que proporciona conforto, seca o suor, tem proteção UV. E o bacana pro Pilates é assim, às vezes a pessoa pensa, ah, eu vou colocar uma roupa bem solta. Olha, dependendo do exercício, o aparelho, a blusa pode subir, pode incomodar, né? E o mais importante numa atividade física é você se sentir confortável. É verdade. Então, o macacão, ele ajuda bastante nisso, porque ele é todo justinho. É... pode virar pra mostrar atrás. Ah, ele segura bem. Ele segura bem. Tem esse tecido. Esse tecido, ele é bacana, porque parece que você não tá usando nada. Não é aquele tecido que... Sabe? Te aperta. Aperta, exato. E você colocou também com uma sapatilha. Uma sapatilha. O Pilates pode ser usado com meia, tem aquela meia com antiderrapante, e a sapatilha também é bastante adequada. Ai, que bonitinho. Agora, eu vou pedir pra você vir aqui, que a gente tem umas outras opções, e de repente assim, por exemplo, a pessoa sabe que ela precisa ter conforto, inclusive pra aquelas atividades do Pilates que tem o aparelho, que às vezes tem que dar um giro, né, que são, claro, os avanços aí da atividade. Pode vir pra cá, pode vir pra cá. Vamos complementar um pouco mais, se a pessoa estiver achando que tá faltando alguma roupa, o que a gente pode colocar, de repente, por cima? Olha... Pra ela chegar ou sair e tal. Tem a camiseta. Essa camiseta também é um tecido que seca rápido, de leocel. Tem a camisetinha. Ó. Se você não quiser chegar assim, né, o que vai chamar a atenção, tem a basiquinha branca que já combina com a legging. Exato. Ó, tem umas coisas tão legais. Tem a opção de saia também, se a pessoa quiser colocar uma saia. Isso pra antes do... Pra chegar. Pra chegar, exato. Porque a saia pode incomodar no Pilates. A saia incomoda. Olha lá, mas ó, gente, olha que legal pra você poder... Quem vai a pé, ou mesmo pra chegar, né, você tá ali ainda... Ela funciona como um tapa bumbum, né, então... Mas vamos pôr, vamos ver nesse macacão como fica, de tapa bumbum? Mandem perguntinhas, hein, arroba você bonita TV. Olha lá. E manda foto também, que eu adoro ver foto de vocês. Essa saia funciona super bem pro balê também. Olha, mas olha que legal pra você. Gostou, Glaucia? Você chega assim, dá aquela enganadinha... Sim. A diretora falou que deu vontade de malhar. Ai, que bom. Estamos atingindo o objetivo. Essa é a ideia. É verdade. Ó lá. Ó que belezinha. Aí você fala assim, ai, Carol, mas se não der pra eu comprar várias coisas... Gente, tem uns tecidos que você compra, isso aqui você faz. Tem uns que são super legais, que dá pra você fazer em casa. Eu tô colocando essas ideias de cobrir um pouco, porque eu sei que muitas vezes as pessoas se sentem, às vezes, desconfortáveis de estar com o bumbum aparecendo. Isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? É verdade. Agora, perfeito esse macacão pra atividade física. Pilates merece aí, mesmo esse... E poderia ser um macacão curtinho também, pra quem não tem problema. Sim, nós temos uma opção. Aqui, ó. De um macaquinho, ele tem essa alça de sutiã, ele sustenta bem e ele é curtinho. Ah, olha só que legal. Também o mesmo tecido. E segura também. Então, no calor, não aguento a calça, tem a versão também do macaquinho. Vamos, então, fazer esse cabelo maravilhoso. Vamos lá, que eu quero só ver o que você vai aprontar para o pilates e para o cabelo cacheado. E pra quem pediu cabelo cacheado, olha que temos aqui um presentão, né? É, esse aqui. Olha essa cabelinha. Eu vou até virar, gente. Olha essa cabeleira. Nossa, olha só. Que coisa maravilhosa. E ruiva. Eu amo essa cor. E tá bonito, né? Tá maravilhoso. Tá um cabelo com super brilho. Só que quem tem cabelo cacheado sabe que não é fácil cuidar. Por mais que pareça, é natural, não precisa fazer nada. Precisa fazer muita coisa. O cabelo cacheado acorda desgranhado. É. Precisa botar em ordem todo dia. Todo dia. Você vai treinar, ele fica desgranhado. Você precisa botar ali em ordem de volta. E não dá pra lavar todo dia uma cabeleira dessa, então... Ah, não dá, né? Quem tem cabelo cacheado não lava todo dia. Normalmente por quê? Por causa do frizz, por causa do formato do cacho. Então, como que faz pra aproveitar os cabelos depois da academia? Puxa vida. Não, e é interessante a gente falar sobre isso, porque a pessoa suor, às vezes, tá até desconfortável, mas o ideal é não lavar todo dia. É, cabelo cacheado o ideal é não lavar todo dia. É mais... Olha só, interessante. A perguntinha foi da Cláudia, né? Tá bem disso, elas não lavam todo dia. Elas podem até umedecer pra passar o produtinho, pra reativar os cachos, mas lavar todo dia não é uma boa. Então, pra você ir malhar com essa cabeleira toda e não perder a definição dos seus cachos, pra não ter que sofrer muito depois, vou deixar aqui depois e eu pego. Eu te ajudo, tá? Então, eu pensei em um rabo médio. Eu vou pegando o cabelo natural no formato dos cachos, sem puxar, sem pentear, porque quando eu soltar, ele vai continuar cachado. Vou pegar um desse. Tá, aqui, aqui. Tem uma super assistente aqui hoje, gente. Não, adoro. Pode contar comigo. Vamos lá. É aquele elástico de novo, que não machuca. E olha como fica bonito. Fica lindo. Porque dá um volume maravilhoso. E olha como valoriza o rosto. É uma cabeleira pra passar no elástico. Então, só duas voltas já são suficientes pra essa cabeleira toda. Total. Furou a fila. Furou a fila. Aí. Ficou um fiozinho aqui ainda. Olha que lindo. Pode rofar um pouquinho, você ficar puxando. E aí, só que esse cabelão aqui todo solto, ainda tem muito volume, ainda vai incomodar, ainda vai atrapalhar. Então, eu pensei em pegar vários elásticos. Vou deixar aqui com você. Sim. Minha super assistente, gente. Olha, não é pra qualquer um, não. Eu tô gostando disso. Imagina. E aí, você vai colocando, você pode fazer um leve torcidinho pra acomodar os cachos e vai colocando elásticos ao longo do comprimento. Puxa, que legal. Faz mais um torcidinho. Você brinca, então, com o próprio cabelo, mas você consegue dar uma diminuída nesse volume pra não incomodar durante a atividade física. Exatamente. E esse penteado é super legal. A gente viu muito isso, né? Até, assim, pra festas e tal, mulherada que usa assim pro lado. Com certeza. Claro que pra treinar não dá, né, gente? Colocar aqui na frente. Mas, pra trás, olha só que legal. Aí, esse cabelo é bom pra fazer corrida, pra fazer o pilates, talvez, se esse comprimento incomodar um pouquinho, você pode trazer pra cá e fazer um coque igual da outra modelo que a gente fez, botar um grampinho. O importante aqui é que os cachos estão preservados, porque eu só acomodei o cabelo e coloquei o elástico. Então, quando eu soltar, o cacho não perdeu a forma. Vai estar lindo. Vai estar lindo. E aí, ela pode, pode ser que ela não lave o cabelo e ela garante um cabelo pronto. Exatamente. Maravilhoso. Olha só. Adorei. E pra quem tem cabelo liso, rola assim, se quiser fazer um estilo? Rola super, rola super. Pode até brincar de torcer, dar uma volta entre um elástico e outro pra ficar aquele, é um formato de nó. Fica lindo. É maravilhoso. Entendi. Vai dando nozinhos e coloca o elástico pra segurar. Gente, só que, ó, estilosíssimo. Super legal. Claudinha, respondendo sua pergunta, então, a dica para o cabelo cacheado, é essa. É essa, Claudinha. Vou pedir pra você vir pra cá. Meninas, vamos ficar todos juntos aqui. Ah, sim, vamos colocar perguntinha aqui com elas juntinhas. Tem perguntinha do público? Vem pra cá. Aí, ó. Na tela. Vamos ver. Obrigada, Giza, né? Vejo pra você. Tenho cabelo curtinho e quando me exercito, ele fica armado. O que eu posso fazer? A gente não tem ninguém com cabelo curtinho. Tem sim, amatem cabelo curtinho. Quer vir? Não, tô curtinho, né? É médio, é. Qual é o truque do cabelo curtinho? Depende do curtinho. Se é um curtinho cacheado ou um curtinho do lado, ela pode estar passando... Como ela chama? Não peguei. Ela pode estar passando algum produto pra dar textura, pra deixar o fio um pouquinho mais pesado. É, porque ela diz que depois que ela faz a atividade, arma. Então, o ideal é passar um levinho ou um pré-shampoo. Se ela vai lavar o cabelo depois, depois do treino, um pré-shampoo. Que ela pode usar um caseiro, como óleo de coco, por exemplo. Um ótimo pré-shampoo pra usar antes do treino, pra proteger o cabelo do suor. Ou um pré-shampoo normal, de farmácia, de perfumaria. Se ela não vai lavar, ela pode passar um levinho. Um creme sem enxágue, só pra deixar ele mais pesadinho. Porque aí ele não vai fazer tanto volume. Depois da atividade, ele fica assentadinho, fica assentadinho, né? Assentadinho, exatamente. O frizz também se comporta, fica tudo ótimo. Muito bom. Tem mais uma perguntinha que eu acho que essa vai dar pra gente fazer ao vivo, hein? Olha lá, na tela. Obrigada, Camila. Um beijo. Trança embutida combina com o treino. Então, eu vou te ouvir. Você como, né, montando aí o look todo. E aí, vamos ver se a gente faz, acho que na nossa primeira, né? Na Letícia, que o dela tá mais fácil pra gente soltar. Tá, Lê? Não, faz o que você quiser, né? Pode ser, pode ser. Você fez, solta o que você quiser. O que você acha? Combina? Acho super bacana. Inclusive, tá usando bastante aquela trança meio boxeadora, né? Que chamam. E eu acho bacana porque o cabelo fica bem presinho, né? Não solta e não atrapalha. E combina com todas as opções de líquido. Combina, combina sim. Vamos fazer então, vamos fazer na Letícia? Vamos fazer na trança embutida? Que foi, enfim, uma pergunta e a gente mostra. Dúvida da minha diretora. É possível fazer trança embutida sozinha? É mais difícil. É mais difícil. Tem mulheres que conseguem, gente. Eu não sei como vocês conseguem. Vocês são maravilhosas, vocês que conseguem. Mas é mais difícil por causa da posição das mãos, né? Você tem que trançar o seu cabelo inteiro pra trás da cabeça. Então, é bem mais difícil. Entendi. Mas tem mulheres que conseguem. Vamos pegar o passo a passo bem legal e aí treina, né? Como tudo na vida. Tudo é treino, né? Como tudo na vida, exatamente. Vou tirar aquele elástico pininho que eu coloquei aqui. Da trança. Mas essa que não foi embutida já foi um sucesso. É fofa, né? Gostei. Dá todo um efeito. Vou soltar aqui. Aí, olha lá. Quem quiser, manda foto, hein? Chegou foto, Glau? Essas meninas estão com vergonha de mostrar o look de ginástica? Então, meninas, vocês podem fazer uma trança embutida no cabelo inteiro, juntando todo o cabelo ao mesmo tempo pra trás, ou fazer uma boxeadora. Qual você prefere? E agora, diretora, você escolhe a boxeadora, então. Aí a gente vai pegar a foto que tem aí. Então, pra fazer a boxeadora, que é uma trança embutida, são duas tranças, na verdade. Você vai dividir o cabelo ao meio, do centro da testa ao centro da nuca aqui, metade pra cada lado. A minha dica é deixar preso o cabelo que você não vai usar. Boa. Vamos lembrar disso. Pra não atrapalhar. Pra não atrapalhar. Deixa presinho o lado que você não vai usar e começa pelo lado que ficou solto. Vou virar um pouquinho assim, acho que a câmera consegue pegar bem. Essa é mó sucesso, hein, gente? Vou dar uma leve desembaraçada no cabelo dela, senão ela vai sofrer. Porque da outra vez a gente não, não... Senão ela vai sofrer. Nem passou o pente, né? Com umas puxadinhas aqui. Aí. E aí você começa aqui pela testa, pela frente, pega uma mecha, divide em três e começa a trança. A gente alimenta sempre com o que tá embaixo, né? Exatamente. Aí você vai pegando aqui, jogando pro lado, alimentando. Deixa eu pegar melhor, que ficou fininha demais. Ó, a gente vai dividir isso. Pode ir? O cabeleireiro é baixinho, gente. Não, é... Vai arrumando do seu... Fazer assim dá pra visualizar melhor. Alimenta com um pouquinho, joga pro meio, alimenta com a parte de cima. Aí joga a outra pro meio. Joga a outra e vai fazendo isso até o final. Alimenta com a parte de cima e com a parte de baixo, levando pro meio. Exatamente. Quem tem cabelo cacheado... Se alguém perguntar, quem tem cabelo cacheado pode usar essa trança? Pode. O ideal é fazer com ele molhado. Ah, aí dá direitinho, né? Dá direitinho. Olha lá que legal. Ai, fica super bonito. E aí a gente pode manter o lado todo. Se a pessoa não quiser dividir tudo, ela pode dividir só uma parte e deixar o resto solto também. Também. Ela pode fazer só até o meio aqui, transformar isso em um rabo de cavalo. Ela pode brincar de vaca só. Ai, acho que fica lindo também, né? Fica lindo, fica bem legal. Olha lá, e vai trançando. E vai trançando. O segredo é ela ficar bem juntinha também? Acho que tem que virar um pouquinho pra ver melhor. Ou vocês gostam de deixar ela mais solta, mais despojada? Eu acho que o melhor é fazer bem justinha e depois você solta um pouco. Ok. Porque se você já tentar fazer ela fofinha, você pode se embananar e embaraçar um pouquinho o cabelo e aí não vai dar muito certo. Entendi. Então é melhor fazer um pouco mais justa. Ai, olha lá que linda! Vamos lá, deixamos aí a nossa trança embutida, a boxeadora famosa, né? Boxeadora, eu já terminei de trançar ao lado, fiz aquilo, fui até o final, deixei um pouquinho solto aqui, mas poderia ter trançado até o final também. E agora eu vou dar aquela fofadinha que você perguntou. É só ir puxando. Parece que tem mais cabelo, né? Com delicadeza, isso. Parece que tem mais cabelo. Dá um voo bonito. Olha que linda, gente. Vou virar um pouquinho mais pra câmera. Aqui, colocar aqui pro lado. Fica super legal e é confortável pra praticar atividade física. Super. Com esse cabelo aqui, você pode fazer qualquer tipo de atividade física que ele não vai te atrapalhar de forma nenhuma. E você sai pronta, hein meninas? Olha que legal. Você sai pronta. Ó, a gente tem uma foto. Vamos colocar pra vocês, pra você visualizar então quando você faz dos dois lados. Ela vem, vem puxando, vem puxando. Aí, por isso que eu acho que tem um lance do charme. Pra quem não quer, toda, né? O cabelo todo preso, faz só até uma parte. Exatamente. E a outra parte junta num outro preso. Olha lá. Esse daí também tá interessante que tem os fiosinhos soltos. Esse tá, tem esses fios soltos. É muito legal. Tem essa tendência de cabelos meio soltinhos em volta do rosto que dá uma naturalidade, né? Eu gosto muito disso. É uma referência, uma moda, enfim, uma tendência, vamos dizer assim, que resgata um pouco desse lance moleca, assim, menina, jovem, uma coisa meio descomprometida e que fica bonito, né? Você tá ali com uma coisa tão básica e tal e que te valoriza. Te remete à infância, né? Então te dá mais liberdade. Tira aquela cisudez, aquela seriedade, né? Exatamente. Uma produção, não é produção, é uma coisa leve. Fica moleca. Moleca. Eu acho legal. Tem perguntinha, Glaucia? Na tela, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Luana. Beijo. Tem sugestão de look pra corrida? Vem pra cá então, João. Pode vir também ficar do lado das meninas, por favor. Lê. Agora, perguntinha de look pra corrida ao ar livre nos dias frios. Olha que pergunta legal. Posso alinarar? Pode. Vou pedir então pra gente trocar. Vamos lá. Vamos trocar. Tem a sugestão da calça, né? Comprida. Que também é do mesmo tecido do short saia. Tá. Também garante o conforto. Tá lá. Então a calça. O colete, ele pode ser usado fechadinho, porque ó, esse colete, por exemplo, ele tem uma golinha. Tá. E aí você pode colocar, aqui a gente não tem agora, mas um tecido leve como esse, de manga longa, né? Mas precisa ser um tecido bacana, igual esse, que por exemplo, que a pessoa transpira, não fica molhada, porque às vezes a gente pensa assim, ai, tá super frio, vou colocar uma blusa de lã. Não, e aí você fica. Quem, né, nos dez primeiros minutos de corrida, você já fritou. Exatamente. Você não aguenta mais. Então tem que pensar que precisa ser um tecido que a pele consiga respirar, né? Pra depois você não ficar incomodada. E, gente, o lance de correr no frio, ai, tem um top legal aqui também, né? Tem o top também. Porque top pra corrida tem que ser... Sim. Tem que segurar. Precisa sustentar. Esse tecido, ele sustenta bem, né? Ele tem aqui a costa nadador, que sustenta bacana pra quem tem mais seio. Olha, legal, boa dica. E sempre assim, embaixo da camiseta, colocar um top. Um top, senão não tem jeito. Exato. E eu vou até ressaltar um negócio, já que a pergunta veio, né, pra corrida no frio. É assim, você vai esquentar. Não tem como. E enquanto você tá com o corpo quente, e você tá recebendo o frio do ambiente, se você quiser desagasalhar, enfim, ir tirando durante a corrida, amarrar na cintura ou deixar com alguém e tal, não tem problema. O problema é no momento que você para a corrida, que você deu ali o fim no seu relógio, você continuar assim, com o top, né, ou que você foi com o short pra saber que ia aguentar e tal. Então, imediatamente se aqueça. Essa é a minha dica. Porque aí, se o corpo esfriar e pegar o vento, aí o negócio não vai dar certo, vai desandar. Então, pensa nisso que ela falou. A blusa de manga comprida é uma boa, deixa ela na cintura, acabou já veste, né, pra não pegar o resfriar e tal. E o mesmo acontece pra chuva, não perguntaram, mas tem roupas hoje específicas pra você treinar fora. Exato, com capuz, com tecido impermeável, enfim. Exatamente. Que também, pra quem corre, gente, não vai deixar de fazer exercício porque tá chovendo. Por exemplo, se a semana tá dizendo que vai chover a semana inteira, você não vai pra esteira, ah, Carol, não faço academia, não vou pra esteira, socorro ali, vai deixar porque tá chovendo? Não. Você agasalha, vai direitinho, põe com tudo, belezinha. Acabou a corrida, imediatamente troca de roupa. Esse é o segredo. Você se enxuga e troca de roupa se aquece, né? Sim. E a gente tem que pensar também na saúde. Com certeza, é o mais importante. Tá aí as meninas, mais uma vez, mostrando pra vocês as nossas opções de hoje, pra diferentes tipos de atividade física, com os cabelos também super modernos, né, dando aí aquele toque, aquele look bem legal. Eu vou agradecer o trabalho dos nossos convidados. Lilian Maru, que é estilista, quem quiser saber mais, o site é esse mesmo, né? Exato. EvidênciaBalé.com.br, no Instagram, EvidênciaUnderlineBalé, pra quem quiser mandar mensagem. Deixa eu agradecer, MaxFama.com.br, que sempre manda meninas lindas aí pra gente. E o trabalho do queridíssimo hair stylist João Bosco, deu um show. Quem quiser saber mais, ele é de um salão que também é um show. Salão 838, salão 838.com.br, tudo junto. E no seu Insta também, arroba Jô Bosco. Isso, arroba Jô Bosco. Jô Bosco, tudo junto, já encontro o trabalho dele. Deixa eu agradecer vocês, obrigada. Obrigada. Adorei, vamos fazer mais vezes, essa brincadeira? Porque realmente, acho que as meninas ficaram com vontade de treinar e amanhã, aí no fim de semana, vão lembrar da gente.